Pois, para nós… Já está, já está, Inês, já está. Já está. Já está, pronto. Ótimo. Cátia, alguma coisa diga-me, está bem? Desculpe-me, é que eu não tenho feedback. Não se preocupe, está à vontade. Em matéria, basicamente, de pagamento das rendas. Portanto, permite uma moratória. Isto significa que, em alguns casos, que vamos passar a verificar, há a possibilidade de os arrendatários atrasarem o pagamento das rendas e as pagarem, baseadamente, no futuro. Ora, agora vou tentar passar para o segundo, já está, próximo slide. Portanto, a moratória nos contratos de arrendamento habitacional prevê que os arrendatários possam atrasar o pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigor o estado de emergência. Ora, o estado de emergência iniciou em março, prolongou-se por abril e terminou em maio, terminou a 2 de maio. Isto significa que, a partir do dia 2 de maio, contará um mês e todas as rendas que se vencerem durante esse mês entram nesta situação de moratória. A liquidação dos valores em atraso vai ter de ser efetuada em prestações mensais, portanto, a partir de junho, não inferiores a um duodécimo do montante total. Este valor em atraso terá de ser pago juntamente com a renda de cada mês, no prazo de 12 meses contados do termo desse período. Portanto, é preciso ver quando se vencem as rendas e, a partir do termo do estado de emergência, contar um mês. As rendas que se vencerem durante esse mês podem ser englobadas neste atraso, se quisermos. Quais são os requisitos para podermos beneficiar desta moratória, no caso dos contratos habitacionais? Portanto, tem de haver uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar do arrendatário. Então, como é que nós verificamos esta quebra? Comparando com o mês anterior ou comparando com o período homólogo do ano anterior, ou seja, vamos dar um exemplo, com o março de 2019. Para além disso, a taxa de esforço do agregado familiar, do arrendatário, tem que ser superior a 35%. Ou seja, os vencimentos e os rendimentos desse agregado familiar têm de ser consignados em 35% ou mais para a renda. Continuando, temos ainda a possibilidade de recorrer a empréstimos, empréstimos concedidos pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Estes empréstimos são a fundo perdido, não têm juros. Quem é que os pode pedir? Portanto, os arrendatários habitacionais, bem como os estudantes que não ofiram rendimentos de trabalho e os respectivos fiadores destes estudantes que tenham comprovadamente uma quebra de rendimentos, a tal quebra de rendimentos que já referimos e que se vejam incapacitados de pagar a renda das habitações que constituem a sua residência permanente, portanto tem que ser o domicílio fiscal da pessoa, não podem ser casas de férias, naturalmente, ou no caso dos estudantes, habitações que constituem a sua residência por frequência de estabelecimentos de ensino localizado a uma distância superior a 50 km da residência permanente do agregado familiar. Estes empréstimos sem juros, tal como já referi, têm por objetivo suportar a diferença entre o valor da renda mensal de vida e o valor resultante da aplicação ao rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35%, de forma a permitir o pagamento da renda devida. O rendimento disponível do restante do agregado familiar não pode ser inferior ao indexante dos apoios sociais que em 2020 se refere a 438,81€, portanto é para permitir que as pessoas vivam de uma forma condigna, digamos assim. Entretanto, convém só analisarmos aqui um pouco melhor a portaria 91-2020, de 14 de abril. Esta portaria regula os termos em que é aferida à demonstração da quebra de rendimentos para efeitos de aplicação do regime excepcional. Eu agora, passada a palavra, aqui a minha colega Sandra Tirrinho, só para ela nos dar aqui uma explicação sobre esta portaria. A importância desta portaria é fulcral na medida em que permite aceder a esta moratória e ao empréstimo também. Aqui esta portaria 91-2020, de 14 de abril, que entrou em vigor no dia 15 de abril, vem aqui, portanto, vem definir em que termos é que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeitos de aplicação do regime excepcional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais, devidas a partir do dia 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente do termo da vigência do estado de emergência. Esta portaria tem como objeto as situações em que se verifica uma quebra de rendimento superior a 20% dos rendimentos do arrendatário de habitação, do estudante com contrato de arrendamento para a habitação situada a uma distância superior a 50 km da residência permanente do seu agrado familiar, do fiador de arrendatário habitacional que seja estudante e não ofira rendimentos do trabalho, e do senhorio de arrendatários habitacionais, quando a quebra no rendimento mensal dos membros do agregado familiar decorra do não pagamento das rendas. E o rendimento, o nível restante desse agregado, deixa abaixo do valor indexante, tal como a minha colega Inês já referiu, que está neste momento no valor de 438,81€. Como é que se verifica aqui, como é que se pode demonstrar que há uma quebra de rendimentos? Então esta quebra de rendimentos corresponde à diminuição dos rendimentos em mais de 20% decorrente de um facto relacionado com esta situação epidemiológica, que tem que ser demonstrada nos seguintes termos, portanto, no caso de ser arrendatário de habitação, portanto, com a sua residência permanente, ou seja, residência fiscal, no caso do estudante ou no caso do fiador de estudante, pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar, no mês em que ocorre a causa determinante da alteração dos rendimentos, com os rendimentos alteridos pelos mesmos membros do agregado, no mês anterior ou no período homólogo do ano anterior. No caso dos senhorios, portanto, na linha D do artigo 2º, nº 1 desta portaria, pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do respectivo agregado familiar, no mês em que se verifica o não pagamento das rendas devidas pelos seus arrendatários, com os rendimentos alteridos pelos mesmos membros do agregado, no mês anterior ou no caso a que se refere no período homólogo do ano anterior. Depois, aqui, os rendimentos, o que é que é importante aqui saber que rendimentos são estes. Portanto, são considerados relevantes para este efeito de demonstração da quebra de rendimentos, no caso de rendimentos de trabalho dependente, o respectivo valor mensal bruto. No caso de rendimentos empresariais ou profissionais da categoria B do Código de IRS, o valor antes de IVA. No caso de rendimento de pensões, o respectivo valor mensal bruto. No caso de rendimentos perdiais, o valor das rendas recebidas. O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular e o valor mensal depois à habitação recebidas de forma regular e ainda os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica. Como é que se podem comprovar, fazer, portanto, prova destes rendimentos? Os rendimentos de trabalho... Oh Inês, Inês, não estamos a ouvi-la. Não. E agora? Tá, tá, tá. E é só interromper para chamar a atenção que esta, se calhar, é a parte mais relevante da portaria. É como podemos comprovar esta quebra de rendimentos? Quais são os documentos? Sandra, desculpa. Portanto, aqui, como é que se pode comprovar esta quebra de rendimentos? Ora, nos rendimentos de trabalho dependente, estes têm que ser comprovados através de recibos de vencimento ou por uma declaração da entidade patronal. Relativamente aos rendimentos empresariais ou profissionais, têm que ser comprovados pelos correspondentes recibos ou, nos casos em que não seja obrigatória a sua emissão, pelas faturas emitidas nos termos legais. Os rendimentos, portanto, de pensões, nos rendimentos de pensões, no caso de rendimentos de pensões, no caso de rendimentos perdiais, no valor mensal das prestações sociais recebidas de forma regular, no valor mensal de apoios à habitação recebidos de forma regular e os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica, são comprovados por documentos emitidos pelas entidades pagadoras ou por outros documentos que evidenciam o respectivo recebimento, nomeadamente obtidos nos portais da Autoridade Tributária, Aduanária e da Segurança Social, ou ainda pela declaração sob compromisso de honra do beneficiário, quando não seja possível a obtenção daquela declaração. No caso ainda dos rendimentos perdiais, o não pagamento de rendas ao senhorio em virtude do regime excepcional da Lei 4.3.2020 é demonstrado por este através do correspondente de comunicação do arrendatário. Temos ainda aqui a situação bastante importante que sempre que não seja possível a obtenção de comprovativos do valor dos rendimentos referidos, no caso dos rendimentos empresariais, no caso de rendimentos de pensões, no caso de rendimentos pediais, no caso do valor mensal das prestações sociais ou no caso do valor mensal dos apoios à habitação, estes podem ser atestados mediante uma declaração do próprio sobre o compromisso de honra ou do contabilista certificado, no caso de trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada. Os comprovativos dos rendimentos objeto das declarações, portanto estes que estava agora a referir, devem ser entregues no prazo máximo de 30 dias após a data de comunicação ao senhorio. Só aqui, pronto, para terminar... Na comunicação do laboratório. Na comunicação do laboratório. Obrigada. Não, é só para ficar claro. Só aqui para terminar então a análise da portaria, que estas comunicações entre arrendatários e os senhorios são preferencialmente realizadas por correio eletrónico e neste... Embora, eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho crítica em relação a este artigo porque há muitos contratos de arrendamento que têm a forma a utilizar nas comunicações e a maior parte delas, a maior parte das vezes, é quase sempre por carta registrada e para não facilitar, se calhar é melhor continuar com a carta registrada, embora seja realmente bastante incómodo nos dias de hoje ter que ir ao correio, mas enfim, se calhar se o contrato disser que é carta registrada, não facilitar, porque este artigo não diz que substitui, diz só que é preferencial, então também ficamos aqui numa situação talvez um bocadinho delicada, mas enfim, dependendo da boa fé do senhorio, não é? Uma nota, continuando, uma nota para dizer que todos os regimes especiais de arrendamento, como o arrendamento apoiado, as rendas sociais, não beneficiam desta moratória. Se bem que a informação que temos é que a maior parte das câmaras municipais, inclusive é a Jebalis, acho que é isso que se chama, cá em Lisboa, não é? Empresa Camarária, até fez uma isenção de pagamento durante estes meses. Mas pronto, outras câmaras municipais não o terão feito, mas esta moratória não se aplica para esses casos. Portanto, para além do arrendatário, também o senhorio habitacional pode beneficiar de um empréstimo sem juros para compensar o valor da renda, que o seu arrendatário, o seu inclino, por facilidade de linguagem, não pagou. Portanto, enquanto está a decorrer a moratória, o senhorio fica, também ele, desprotegido. Para o efeito, aqui este Instituto da Habitação, providenciou, digamos assim, esta possibilidade de conceder um empréstimo. Ora, uma coisa tem que ficar aqui muito clara, o senhorio só pode pedir um empréstimo se o seu arrendatário não o pediu. Porque se o arrendatário pediu um empréstimo para pagar a renda ao senhorio e depois o senhorio também vai pedir, pronto, não funciona, não é? Portanto, a condição é, ou pede o arrendatário ou pede o senhorio. Muito importante é a questão do dever de informação. Portanto, o arrendatário que se veja impossibilitado de pagar a renda, tem até 5, e pretende beneficiar da moratória, tem até 5 dias antes do vencimento da primeira renda para comunicar ao senhorio, juntando a documentação comprovativa que a Sandra já referiu, nos termos da portaria, que por acaso é bastante acessível, a portaria ao senhorio, não é um artigo muito importante. É o artigo 6º, há um artigo só, portanto, a referenciar os comprovativos, são recibos, são faturas, no caso dos trabalhadores independentes, não me parece, por aí não me parece muito complexo. Há aqui uma ressalva que tem a ver com as rendas que se venceram a 1 de abril, até 1 de abril, portanto, a notificação poderá ser feita até 20 dias após a data de entrada em vigor da presente lei, a lei entrou em vigor agora 7 de abril, portanto, até 27 de abril, esta comunicação poderia ter sido realizada atempadamente. Portanto, não vi agora até 5, portanto, a regra geral do até 5 dias antes, neste caso, teríamos aqui, como é natural, porque ela ainda não estava publicada, não estava aprovada, esta situação. No caso do arrendamento não habitacional, e agora vamos passar a tratar tudo o que é relacionado com o arrendamento não habitacional, que é muito importante, que abrange também lojas em centros comerciais, enfim, temos aqui um bocadinho de matéria interessante, a meu ver. No caso do arrendamento não habitacional, também, desculpem, só queria fazer aqui uma precisão, isto também abrange, por exemplo, um armazém, que uma loja possa ter para armazenar os seus produtos, os seus artigos. Este arrendamento não habitacional poderá também beneficiar de uma moratória, que consiste no atraso do pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigor o estado de emergência e no primeiro mês subsequente. Portanto, este pagamento pode ser diferido, atrasado, para os 12 meses posteriores ao término do estado de emergência, em prestações mensais não inferiores a um do décimo do montante total, paga juntamente com a renda do mês em causa, desde que integre um dos seguintes casos. Vamos passar a mencionar. Portanto, a moratória é igual à moratória do regime habitacional, simplesmente os requisitos são diferentes. Aplica-se a estabelecimentos abertos ao público destinados a atividades de comércio e retalho e de prestação de serviços que estejam encerrados ou que tenham as respectivas atividades suspensas. Ao abrigo do decreto 2A-2020, portanto, todas as atividades que se encontravam proibidas, como cabeleireiros, restaurantes, enfim, é uma lista infindável. Mas consultando este decreto, conseguimos. As outras atividades que encerraram por sua própria iniciativa, também se integram aqui na questão das atividades dos serviços encerrados. Estes incluem, portanto, os casos em que, imaginem, uma pastelaria que continuava a vender pão para fora, portanto, ou venda online, todos estes casos também estão abrangidos pela moratória. Os estabelecimentos de restauração e similares, agora estou aqui a consultar a linha B, incluindo os casos em que mantenham atividade para efeitos exclusivos de confecção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio. Portanto, o estabelecimento estava encerrado para servir refeições lá dentro, não é? Mas se continuava a fazer a entrega ao domicílio, portanto, o vulgarmente designado take away, ou vender só para fora, continua abrangido. Portanto, o que é que acontece? Nestes casos, a falta de pagamento não pode ser invocada como fundamento para resolução, denúncia ou qualquer forma de cessação do contrato que possa levar a uma situação de despejo. Uma nota muito importante, e que foi uma das questões bastante levantada, inclusive é no gabinete de Covid, que a Cátia referiu no início aqui do nosso webinar, era, e que apoios é que eu tenho ao nível da concessão de empréstimos, em termos de arrendatários e senhorios não habitacionais. Ora, a verdade é que não existem. A concessão de empréstimos pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana é exclusiva para arrendamento habitacional. Qual o fundamento desta restrição? Enfim, são questões de política social e não vejo muito mais do que isto realmente uma política ao nível de políticas de habitação para tentar minorar aqui um bocadinho a situação de desprotecção, se quiserem, que poderá surgir com esta falta de liquidez que a pandemia provocou. De facto, faz-me aqui um pouco de confusão, e isto também podemos deixar um bocadinho mais para o debate, faz-me aqui um pouco de confusão a primazia que foi dada ao senhorio habitacional e, por outro lado, aqui há algum desconforto no caso do senhorio não habitacional, dado que, se eu for senhoria de um apartamento, eu tenho direito a pedir um empréstimo se o meu arrendatário entrar na moratória. Se eu for senhoria de um restaurante, eu já não tenho direito à concessão desse empréstimo. E é um pouco estranho, porque eu posso ser igualmente dependente daquele rendimento para a minha vida, não é? Nos dois casos, mas enfim, isso depois já são questões um bocadinho mais de política social, de política habitacional, que não conseguimos avançar muito. Outra coisa muito importante, e há uma linha, uma linha não, um artigo muito específico para este efeito, que é a equiparação do regime do arrendamento não habitacional a outras formas contratuais de exploração de imóveis para fins comerciais, designadamente para os contratos de utilização de loja em centro comercial. Portanto, esta lei vai estender a moratória, vai consagrá-la de uma forma, enfim, totalmente oficial, vai consagrar esta moratória também às lojas em centro comercial, em que, como sabemos, no geral, não são contratos de arrendamento puro, são contratos de prestação de serviços que incluem a possibilidade de usar a loja, de ter segurança, de ter limpeza, enfim, uma série de coisas. Mas, de todo modo, isto foi bastante importante para quem é utilizador deste tipo de espaços. Se depois no debate surgir aqui alguma conversa sobre isto, é um tema que eu já estudei bastante, esta parte dos contratos de utilização de loja em centro comercial, porque, enfim, é um tema com alguma importância, porque, como é do domínio geral e comum, são rendas altíssimas e, estando os centros comerciais fechados, não há vendas, não há rendimentos, os serviços prestados pela própria entidade gestora também diminuíram bastante. Está aqui uma série de questões. Então, se houver interesse de algum dos presentes, não são presentes, isto agora foi um grande lapso, enfim, dos participantes, temos que nos adaptar a estas novas eras, mas pronto. Resumindo e prosseguindo, também não é exigível o pagamento de quaisquer outras penalidades que tenham por base a mora no pagamento de rendas, por parte dos arrendatários, sejam habitacionais ou não habitacionais, desde que sejam abrangidos pela permissão desta moratória. O que é que acontece? Usualmente, e antigamente eram 50%, mas a lei atual do arrendamento prevê que sejam 20%, que haja um acréscimo, melhor dizendo, um acréscimo de 20% sobre o valor da renda quando nós nos atrasamos. Ora, com esta moratória legalmente prevista, caem por terra essas moratórias, essas moratórias, desculpem, essas penalidades, essas multas. Não há multa. Pronto. É um ponto positivo. Outra nota, também para dizer que todos os benefícios consagrados por esta lei, que temos estado aqui a passar de fio a pavio, temos estado a tentar não ser assim muito aborrecidas, mas de facto a tentativa e o esforço é de sermos rigorosas. Esta lei e todos os benefícios que ela traz poderão ser considerados como aplicáveis de forma imperativa, seja por senhorios ou por arrendatários, quando eu digo imperativo é obrigatório, não é? Portanto, mas de uma forma mínima. Ou seja, tudo o que está nesta lei é obrigatório. Se houver acordos entre senhorio e arrendatário que sejam mais proveitosos para ambos e não contrariem como imperativo mínimo o que está estipulado nesta lei, perfeito. Portanto, isto é só para garantir que esta moratória seja possível, que os empréstimos sejam possíveis. É aqui uma baliza mínima para todas estas situações. Há outras possibilidades como o perdão de rendas, quando é possível. Ótimo. Nós temos conhecimento, por exemplo, a nível dos centros comerciais, que há algumas entidades gestoras que os estão a consagrar. Há quem esteja a utilizar a calção prestada que se presta e que serve depois para, no final do contrato, a ferir se ocorreram danos que são passivas de minimização, mas em vez de estar a guardar essa calção, essa calção é utilizada para esta altura e depois na altura do final do contrato arranjam-se outros mecanismos para compensar o senhorio, caso exista algum dano que seja possível de minimização. um outro ponto que também é importante, e a lei clarificou e eu penso que é também importante ressaltar, a cessação do contrato de arrendamento, seja habitacional ou não habitacional, no decurso destes 12 meses que me deiam o momento em que termina a moratória e em que depois pode ser pago o valor que ficou em dívida em duodécimos, dividido por 12 vezes, em caso de cessação o pagamento das rendas que ficaram atrasadas tem que ser realizado logo. Portanto, se eu validamente disser que pretendo denunciar o meu contrato daqui a 6 meses e estou em dívida, o valor em dívida vence-se. Eu não posso ficar depois a pagar nos outros 6 meses seguintes, portanto passam 6 meses, mais 6 meses, que é o período da moratória, portanto em que é distribuído o valor que eu tenho em dívida, não serve para esse efeito. Portanto, se eu quiser beneficiar da moratória e tenho que cumprir os outros 12 meses, não o querendo, não o desejando, tenho que liquidar o que tenho em dívida. Se é só o contrato, as contas têm de ser feitas e faz sentido que assim seja. A nossa exposição terminou e agora, não sei se a Cátia quer intervir de alguma forma, mas abrimos o espaço para questões e para dúvidas. Podem usar aí o campinho de perguntas e respostas para colocar as vossas perguntas. Cátia, eu não me importo que seja, que as pessoas passam a ativar o microfone, por mim está tudo bem. Então, também não me importa, deixa eu só ver se eu consigo. Sim, já estou a ativar aqui os microfones. Eu agora, ainda, Cátia, ainda temos a partilha do ecrã? Ainda. Então, tenho que tirar. Ah, obrigada. Eu acho que já dei permissão a todos para poderem ligar o microfone, se alguém quiser experimentar. Não? Alguém quer colocar alguma questão? Algumas dúvidas que eu antevi também fui expondo, mas às vezes algum caso em concreto, alguma situação que possa estar a preocupar-se? A exposição foi muito clara, de modo que não tenho dúvida. Obrigada. Obrigada. Bom dia. O meu nome é Carla Martins Costa. É referente a esta última parte que apresentou, que é a denúncia dos contratos de arrendamento. Certo. Se eu entendi bem o que a lei diz, basicamente há moratório nestes três meses, depois o arrendatário detém mais um mês e depois há aquela questão do pagamento durante os 12 meses. Certo. Imagino que isso, imagino que o arrendatário, nem o arrendatário comunicou ao senhorio e não, para poder ser abrangido por este regime excepcional da moratória e não paga as rendas ao senhorio. Certo. O senhorio independente... Já tenho uma pergunta. O arrendamento é habitacional ou não habitacional? Habitacional, habitacional. Ok. O senhorio poderá, no regime normal, o senhorio pode aplicar a penalidade dos 20% de renda ou então proceder ao despedimento por falta de pagamento de rendas. No caso da situação em concreto e deste regime excepcional, não havendo esta comunicação quer do arrendatário, não estando abrangido pelo regime excepcional, o senhorio pode proceder à denúncia do contrato decorrido o prazo PC feito ou não? É assim, por enquanto todos os despejos estão suspensos, portanto... Independentemente se o que quer ou não. Exatamente. O despejo não ocorre, não é assim Sandra, não ocorre, portanto está suspenso, neste momento está suspenso. Agora se me pergunta se eu não estou abrangido, eu o arrendatário não estou abrangido pela moratória, não a comuniquei porque não estou abrangido, é isso? Ou não comunicou porque se esqueceu? Não comunicou, sim, ou seja, como também há a prerrogativa do senhorio poder fazê-lo, imagino se o arrendatário pode ter tomado uma posição do género, não vou eu fazer o que faça ao senhorio, então nem sequer comunico, simplesmente não paguei. Não, mas repare, há aqui um ponto, há aqui um ponto, o arrendatário habitacional tem a obrigação de comunicar ao senhorio que não vai pagar, isso está aqui no artigo da lei. Então é numa situação em que o arrendatário até comunica, e que não socorre ao mecanismo existente para poder conseguir pagar as rendas ao senhorio. O empréstimo, está a falar no empréstimo? Exato. Como é que fica a situação do baratário? Pronto, o senhorio pode recorrer ao empréstimo e tem que suportar a moratória. Portanto, vamos ver o esquema. Comunicou, mas não pediu o empréstimo, certo? Certo. Foi isto. Sim. O senhorio é livre para ir pedir o empréstimo. Certo. E suporta a mora. Mas não fazendo o senhorio isso e verificando se o senhorio... Não é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer. Não é obrigado. Portanto, as rendas começam a se... Pode ficar com a dívida. Portanto, pode suportar essa dívida e depois vai recebê-la nos 12 meses seguintes. Raziadamente. Ok. Então, em qualquer uma das situações, recorrendo ou não recorrendo ao regime excepcional, à moratória, ao empréstimo, barra empréstimo, o senhorio vai ficar inibido de poder despejar o arrendatário? Vai, vai. Por outro ano. Ou seja, o arrendatário... Durante quanto tempo? Durante 1, 2, 2... Não, 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 isso não. Não. Ele tem que me parar para cumprir... Já percebi. Ele tem que começar a cumprir, portanto, um mês, todas as rendas que se vençam a partir de um mês a seguir ao fim do estado de emergência, que, portanto, basicamente é 2 de junho. A partir desse momento... Ele tem que cumprir as rendas normal. Sim. Pronto. Ele tem que pagar... Imagino que a renda é 500, não é? 500 euros. Normal. Ele paga aos 500, e agora vou fazer aqui a conta, e paga aos 500 a dividir por 12. Portanto... Ok. Então, em junho paga aos 500, mais... Paga aos 500 e 41,60. Ok, já percebi. Se não pagar, já começam a vigorar para já os 20% da penalidade. Certo. Acréscimo. E depois, ao final de 3 meses de pagamento de renda, pode ir para aqueles procedimentos especial de despejo, uma notificação judicial à bolsa, tudo o que é atendente ao despejo. Ah, ok, ok. Está bem? É que eu tinha ficado com a ideia... Não é assim tão trágico. Pois, é que eu tinha ficado com a ideia... Porque se não onerava... Exato, eu tinha ficado com a ideia que, basicamente, os meios quase que durante o ano ficariam várias mãos atadas... Pronto. Eu, quando lhe digo que o despejo está suspenso, são ações em que, por exemplo, já entraram em fevereiro, em janeiro, e estavam para ser efetivadas. Tudo isso parou por enquanto. E ainda estamos à espera que sejam levantadas. Eu penso que no final de julho, algo do género. Para não estar a tirar a... Repara, o governo manda as pessoas fazerem confinamento em casa e depois vai despejá-las. Isto era um... Não, não, não. Sim, sim, sim. Era uma catástrofe. Não, eu conto a essa parte que não tinha dúvidas. Eu tinha ficado com a leitura que eu tinha feito. Fico significado com a ideia que o regime estender-se-ia quase, basicamente, a um ano verificada da pandemia de ser decretada à pandemia. Não, 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 não. É muito prejudicar os senhorias, não é? E haveria um aproveitamento de alguns arrendatários. Claro. Nós vamos disponibilizar o PowerPoint também. Falta só eu fazer umas últimas. Mas tenho que colocar o logo da CCP, umas pequenas coisas. E depois penso que o PowerPoint não é assim muito erudito, não é muito intelectual, mas acho que é claro. E que todas estas questões que lendo, a preocupação foi que fosse claro. Que lendo, que fica claro. Obrigada. De nada. E nós temos aqui uma questão da Helena Pires. Ela disse, boa tarde, num assunto um pouco à margem, gostaria de perguntar se no caso de cessação do contrato por oposição à renovação do intolino, permanece no apartamento sem pagar renda? Pode repetir, Cátia, que eu não percebi muito bem. No caso de cessação do contrato por oposição à renovação do inquilino, permanece no apartamento sem pagar a renda? Não. Uma questão da Helena Pires. Enquanto, portanto, é a dona Helena Pires. A dona Helena Pires. Não. Enquanto, portanto, não sei qual é a antecedência em causa, mas fazendo com a antecedência e o aviso prévio devido, todo o tempo em que o arrendatário permanece no imóvel, mesmo que seja cumprido esse aviso prévio, deve renda. Tem que fazer o pagamento da renda. Poderá beneficiar da tal caução que tenha, não é? Portanto, poderá haver um mês antecipado e pode beneficiar dele. De todo modo, é pago. É pago esse período. Outra questão do Bruno Carvalho Fernandes. Caso o arrendatário já estivesse em mora antes da pandemia da Covid-19 e caso até tenha a possibilidade de usufruir da moratória, o regime também se lhe aplica? Pode obstar à denúncia do contrato em situações normais? Olhe, é assim. Por acaso isso é uma questão até bastante interessante. Isso não vem nenhuma exclusão na lei. Não vem nenhuma exclusão na lei, nós somos obrigados a não distinguir. Ou seja, será possível também a quem esteja em mora beneficiar desta moratória, mas só para este período. Portanto, a meu ver, sim, a lei não distingue e como tal poderá beneficiar da moratória. Quaisquer ações que o senhorio proponha nesta fase não vão dar lugar a despejo, mesmo que ele já esteja há quatro meses sem pagar, ou algo do género, por enquanto está suspenso. Ninguém o põe, desculpem a expressão, ninguém o põe na rua. De todo o modo, é uma questão que poderá gerar aqui alguma controvérsia. A lei não distingue. Nós todos temos consciência de que estas leis são leis feitas num contexto muito específico e que nem sempre são... Nenhuma lei é perfeita e estas, ainda talvez poderemos fazer uma crítica, ainda são menos perfeitas do que o normal, não é? Portanto, há sempre aqui lacunas. Havendo estas lacunas, recorrendo aos instrumentos e às técnicas de interpretação jurídica, o meu parecer é de que esta moratória também é aplicável a quem esteja em mora. Porque, efetivamente, a lei não o proíbe e não o proibindo, não o excluindo, a meu ver, sim, é aplicável esta moratória. Esperamos que o Bruno tenha ficado no esclarecido. Temos outra questão. Ele está-nos a responder aqui, a dizer que compreendeu. E temos aí a questão da... Tenho aqui outra pergunta, da dona Dina Ferreira. Posso expor aqui a minha dúvida. Vamos imaginar que o contrato vai ser resolvido agora em junho. Entrou em mora e comunicou ao senhorio. Não vai ter tempo de dividir pelos 12 meses que se seguem, uma vez que o contrato termina agora em junho. Como fazer? Pronto, nós já tínhamos abordado esta questão, curiosamente. Que é, o meu parecer e o meu conselho como advogada seria propor ao senhorio encontrar aqui uma forma de pagar de forma faseada. A lei, tal como está, a lei 4C 2020, não o permite. Portanto, não é... o senhorio não é obrigado a aceitar isto. Mas eu proporia pagar, não diga em 12 meses, mas em 4 ou 5, fazer aqui um acordo de pagamento. Esse acordo de pagamento deve ser reduzido a escrito, para que tudo fique também salvaguardado na parte do senhorio. Penso que é uma boa forma. De acordo com a lei, o pagamento teria de ser feito integralmente com a cessação do contrato. De acordo com a lei temos que ser muito claros. Seria assim. Mas eu aconselharia a fazer uma proposta ao senhorio, como estamos a viver de facto aqui tempos excepcionais, não é? Uma situação mais complexa, eu aconselharia a fazer uma proposta no sentido de fasear o pagamento, na medida das possibilidades do arrendatário. Porque, repare, também é do interesse do senhorio, porque a senhora, portanto a dona Dina Ferreira, ou para quem está a perguntar, pode sair da casa, pode deixar o imóvel e ficar com uma dívida, não é? E para o senhorio, a meu ver, enfim, é óbvio, não é? Vai ser mais complicado estar a recorrer ao tribunal para cobrar esta dívida do que fazer um acordo que de facto seja possível para o arrendatário. Penso que temos que ter também muito bom senso na cobrança de dívidas nesta fase. porque temos que nos ajustar às possibilidades e também não sobrecarregarmos o contencioso dos nossos tribunais com questões que, recorrendo um pouco aos nossos recursos de bom senso e de boa fé e de entendimento, se podem resolver de uma forma simples. Não sei se ficou esclarecido. Se puder dar feedback. Sim. Parece-me que sim. Alguém tem mais questões? Quero colocar? Olha, eu tenho uma questão. Oraço. Oraço e teus. Bom dia. Bom dia. O inclino pagou em fevereiro. Nunca mais pagou, nem comunicou ao senhorio de qualquer forma. Eu pergunto qual é, portanto, não se sabe se foi buscar algum crédito, também não comunicou. Portanto, eu gostaria de saber qual é a situação relativamente ao inclino, qual é a situação, afinal, o senhorio também, o senhorio também, o senhorio também, nessa altura. O que eu perguntava já ao senhor era qual é o tipo de arrendamento? É habitacional ou não habitacional? É habitacional. 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 Ok. Pronto. Para beneficiar desta mora, teria de ter, obrigatoriamente, de ter comunicado ao senhorio que iria, portanto, beneficiar da mora. Não o fez. Desde logo, não estando abrangido por esta moratória, porque omitiu, e já não paga desde fevereiro, porque omitiu essa comunicação, neste momento encontra-se em mora do mês de março, do mês de abril e, hoje é dia 8, suponho que seja assim a forma, já se encontra em mora há 3 meses, em face disso, o senhorio já poderá avançar com a resolução do contrato por falta de pagamento de rendas. A verdade é esta, porque no arrendamento habitacional a moratória tem de ser obrigatoriamente comunicada ao senhorio e nem sequer o senhorio poderá recorrer ao empréstimo, uma vez que não há qualquer notícia de que o senhorio esteja a beneficiar desta moratória. Portanto, a resposta é, neste momento, já se encontra em mora e a partir do dia de amanhã já poderá ser, enfim, desplotado o mecanismo de processo especial de despejo, exatamente, ou uma ação de cobrança, de despejo, pronto. Há vários mecanismos. Estamos aqui a ouvir um pouco o feedback. Não está a ouvir, Cátia? Estou ouvindo, estou ouvindo, hein? Ah, ok, obrigada. Pronto. É por aqui. Portanto, não tem que ter qualquer preocupação em escrever uma carta. O que eu aconselharia seria, na primeira fase, enviar uma carta, não sei qual é o diálogo, não sei qual é o diálogo que existe com o arrendatário, mas escrever uma carta de interpelação para pagamento. Uma carta que será, no fundo, um ultimato, já pode aplicar os 20% sobre o valor da renda. Sim, Cia. Muito obrigado pela esclarecência. Obrigada, eu. Temos outra questão, da Ana Barros, que pergunta, contratos de arrendamento que cessem no período do estado de emergência são automaticamente renovados? Pode repetir, Cátia, que houve uma parte final? Ah, ok. Contratos de arrendamento que cessem no período de estado de emergência são automaticamente renovados? Bem, isso é uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Primeiro, eu preciso saber se o contrato em si prevê... Há aqui qualquer coisa que eu não... Houve aqui uma quebra pequena. Mas bem, eu vou retomar a resposta. Então, está-me a ouvir, Cátia? Eu estou, estou. Próximo minuto. Obrigada. É que houve aqui alguém a falar ao mesmo tempo que... Eu depois baralhei-me. Portanto, os contratos de arrendamento normalmente renovam-se se não houver oposição das partes. O geral é isto. Só porque estamos num estado de emergência não há nenhuma previsão sobre isto. Ou seja, as pessoas não saem, mas os contratos podem cessar na mesma. Imagino que o contrato tinha como data de cessão 30 de abril. O contrato resolveu-se, portanto, cessou naquela data. O que acontece é que não se pode exigir a saída do inclino da casa até nova lei sobre o assunto. Como estamos neste período excepcional, não há saída do imóvel obrigatória para o arrendatário. Se a pessoa quiser sair, pode sair. Mas só por si, só por causa deste período e de acordo com esta lei, não há uma renovação automática. A questão das renovações mantém-se tal e qual como estava. Não há. É uma saída obrigatória do inclino. Não podemos pôr as pessoas na rua porque há situações em que a procura ativa de outro local, a ida para uma casa de família, etc., não está disponível pela situação em concreto. Não sei se querem dar mais algum detalhe ou se ficou... Ana, esperemos que tenha... Sim, a Ana diz que foi esclarecedora. Obrigada. Obrigada. Pronto. É por aqui. A resposta é esta. Mais alguém tem alguma questão que queira colocar à Inês? Ainda tem uns minutinhos. Temos aqui uma questão do Bruno. Novamente o Bruno Fernandes. Na sua opinião e face à mora no pagamento das rendas, acha que apesar de se encontrarem suspensos os despejos, podemos dar início aos procedimentos de denúncia e posterior à ação PED. De PED. Oi, e essa resposta eu até vou passar aqui à minha colega porque ela domina o contencioso e está completamente a par. Eu também tenho ideia do que se passa, mas já agora dou a palavra à Sandra. Sandra, não estamos a ver bem? Ok, já está. Não está? Já está. O som não está bom. Está baixinho. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Ah, sim, já está. Pronto. Estava aqui a dizer que relativamente a essa questão e passo aqui ao período que estamos a atravessar, foi criada aqui a suspensão, um decreto que veio suspender os prazos judiciais. Esse decreto, para além de ter suspendido os prazos judiciais, vem esclarecer que, não obstante essa suspensão, podem dar entrada das ações judiciais. Os tribunais estão a trabalhar normalmente, estão a fazer as citações dos greus e, portanto, respondendo diretamente à questão que foi colocada, claro que sim que pode dar início aqui às comunicações de denúncia e, consequentemente, à entrada da ação, porque o tribunal está aqui a fazer as citações e está tudo a correr normalmente. Portanto, o processo vai avançando. O que não vai acontecer depois é que não vai haver despejo enquanto não saiu um novo decreto a levantar esta suspensão. Porque, para além deste decreto ter suspendido os prazos, suspendeu também os processos executivos e os despejos. E depois cria, então, aqui uma exceção que é que estão suspensos nesta situação, mas podem dar entrada às ações, podem ser citados e a parte contrária pode contestar. O que não pode ser feito depois é o despejo que está suspensos. Mas todo o processo cede os seus trâmites. Todo o processo cede os seus trâmites, até pode chegar à fase, julgo que não, porque julgo que, entretanto, até já foi apresentada uma resposta para esta pessoa levantada esta suspensão. Não sei quando é que será aprovado e quando é que sairá o novo decreto. Mas, portanto, até, imaginando que até chegávamos à fase do despejo, o processo até aí corria normalmente. O que não era efetivado era o despejo. Bem, não sei se ficou aprovado. Esperemos que sim, que o Bruno, sim. Pronto. Temos aqui nota de que ficou esclarecido. Está bem? Está. E também o senhor, o senhor Horácio, não é? Penso que foi um senhor que nos comprou a questão. Sim, sim. No fundo, nós também lhe dissemos na altura implicitamente que ele podia avançar. Exatamente porque os tribunais estão a receber e estão a dar sequência aos trâmites legais. Não dissemos, assim, e precisos verbos, mas implicitamente ficou claro que poderia avançar. Ok. Mais alguém quer colocar uma questão? Se não, damos por terminado este webinar. Ok. Pronto. Inês, não sei se quero só, então, dizer mais alguma coisa. Acho que podemos terminar. Queria agradecer a presença de todos e a atenção. Pronto. Como a Inês há pouco disse, depois nós vamos partilhar convosco a apresentação e a gravação do webinar e encontramos disponíveis para o que for necessário. Tanto nós aqui como os da Zareto de Perdião estejam à vontade, está bem? Obrigada, então. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Inês. Boa semana para todos. Obrigada. Obrigada, Inês. Obrigada. 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 Obrigado.